Mãe, como é que é se apaixonar? Alex, não tem como explicar essa sensação. É um sentimento único. Mas por que a curiosidade? Eu convenci a direção da escola a criar um festival de poesia. Você, aquela menina, está louvando alguma coisa? O que é isso aqui, cara? São as poesias que eu tenho recebido. Tenho quase certeza que é da Vanessa. Você tem certeza que não quer postar a tua poesia no festival? Mas eu acho que eu estou com o time da brincadeira. Eu acho que ela está apaixonada por mim. Mas eu não sei se eu estou apaixonado por ela. É, mas ela é bonita, né? Acredita, se você estivesse apaixonado por essa garota, você saberia. Pronto, agora meu monstrinho já pode comer. Ai, de novo isso? Caraca, meu. Que saco, fica assistindo isso toda hora. Caraca... 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 Obrigado.